Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. 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 Corpo terrestre, corpo glorificado. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele mil anos. É, bem-aventurados os santos. Bem-aventurados os santos. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. A doutrina da ressurreição é boa. Muito boa. Jesus, pedimos ao Senhor nos ajudar até chegar lá. Amém. Porque sabemos que estamos chegando. E toda chegada é ofegante, cansaço. Mas logo adentra o alvo almejado. Que coisa maravilhosa. Agradecemos, Senhor. De coração, Pai. Para isso nós precisamos de perdão dos nossos pecados constantemente, diariamente, por toda a vida. Amém, Senhor. E da cura divina, Senhor. Nós precisamos da cura divina. Que está em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amor, Isaac, é fé, Abraão, amor, Isaac. Espera aí, eu confundi. Abraão, a fé. Jacó, Isaac, é Isaac. Isaac, amor, Jacó, a graça, José, a perfeição. Que concordância bonita. Eu adiciono Davi, justiça. Porque ele disse, esse homem merece morrer. A justiça. Mas, vamos ver aqui a importância da ressurreição. Então, não tem ninguém, religião nenhuma, e mesmo o mundo chamado cristão, o mundo evangélico, tem esse conforto, esse consolo, essa consolação da ressurreição. Paulo deixou muito bem claro isto. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, como os demais que não têm esperança. porque, assim como Jesus levantou, eles também levantarão. E desafiou a morte lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde está a morte, teu aguilhão. Venceu mesmo. Ele venceu. Desde já está preparada para mim uma coroa que o Senhor justo juiz me dará. Mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O que faz da era mais gloriosa é o lado oposto, é a pior de todas. É a Sodoma. E a melhor de todas. Nós vimos isso no rádio, em outro aspecto. porque é a era do rápido. É a era da ressurreição. E ele disse, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Uma brana nisso que é uma dor rápida. A transformação. é muito consolo. Com razão, Jesus disse que o Espírito Santo é consolador. É o parácrito divino. não temos razão para ficarmos infelizes. Temos muita razão. Justifica muito termos gozo na tribulação. E, aliás, é um dos segredos dos sete trovões. Regozijo na tribulação. Isso lá no Atos, dos apóstolos, logo no início. eles foram açoitados por causa do nome de Jesus. E que se diga de passagem, ninguém nunca apanhou, nunca morreu por causa do nome de trindade. mas sim pelo nome de Jesus. Importante, não? E eles saíram ali do Sinédrio regozijando por haverem sido dignos de sofrerem afrontas, torturas, pelo nome de Jesus. Analisa o seu sofrimento e vê se tem Jesus no meio. Nas três classes de crentes, parágrafo 12, está escrito irmão Brana dizendo, Então, se há uma ressurreição para tudo e não há aniquilação, haverá, pois, uma ressurreição para justos? Teremos que voltar não a outra maneira. A ressurreição não importa como morra uma pessoa queimado, afogado, como seja, de todos os modos, esse corpo não pode ser aniquilado. é preciso dar valor no corpo. Esse corpo não morre e não pode ser aniquilado. Recordem, cada um de vocês estava aqui aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. Cada um de nós, cada um de vocês, cada um estava aqui. quando Deus falou que o mundo viesse à existência. E, nesse momento, Ele colocou o seu corpo aqui e não há nada que possa tirar, se não o próprio Deus. Então, você não nasceu em dia 13 de abril de 1936. Está longe, muito longe. Não, não foi, não. foi antes da fundação do mundo. Eu quero repetir isso aqui, eu gosto de fazer isso. Recordem, cada um de vocês estava aqui, quando Deus falou que o mundo viesse à existência. E, nesse momento, Ele colocou o seu corpo aqui e não há nada que possa tirar. Ele acabou de dizer, nem o fogo, nem a água, nem o tempo. Deus não conhece velhice. Ele desconheceu a velhice de Abraão e falou uma coisa para ele, estava dizendo a respeito de Sara, que era absurda pela razão absurda. Ele colocou o seu corpo aqui e não há nada que possa tirar senão o próprio Deus. vamos lembrar sempre, bem-aventurado aquele que participa, aquele que é ressuscitado na primeira ressurreição. Nós acabamos de ler. Tudo está em suas mãos. Tudo a arrogância, a maldade, a crueldade do pecado, o poder bélico, o poder monetário, nada disso tira o crente eleito das mãos de Deus. Ele, Jesus disse em São João 10, que suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode tirar. é bom conversar assim, ou assim. Tudo está em suas mãos e o mesmo criador é quem tem feito a promessa e por isso estamos seguros que a vida eterna eterna por isso estamos seguros que a vida eterna que há do verbo haver a vida eterna além do mais temos essa segurança em nossos corações. parece que às vezes a pessoa esquece disso. Além do mais temos essa segurança em nossos corações agora mesmo que agora mesmo temos vida eterna a qual não pode morrer está em nós agora mesmo está lá no moribundo lá na UTI está lá naquele irmão que partiu há dois mil anos atrás que coisa hein nossos corações são alimentados por uma esperança que não é fruto da mente não é fruto de estudos de teologia não nós vimos a história da Bíblia na história da Bíblia que você está escrevendo epístolas vivas que coisa maravilhosa além do mais temos essa segurança em nossos corações agora mesmo que agora mesmo temos vida eterna a qual não pode morrer está em nós agora mesmo está agora em você mas e o câncer a vida eterna está em você e aquilo outro a diabetes e aquela outra coisa o AVC o infarto vida eterna agora mesmo em você agora em São João capítulo 6 muitos pois dos seus discípulos está escrito muitos pois dos seus discípulos ouvindo isto disseram duro é este discurso quem o pode ouvir quem pode ouvir aceitar entender sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam diz 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 isso isso escandaliza vos isso escandaliza vos que seria pois se visse subir o filho do homem para onde primeiro estava Jesus não é aquele que veio que passou a existir depois que veio para o ventre de Maria não é certo que isso aí é o princípio da criação de Deus como homem o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita tanto cuidado com essa carne tanta contrariedade com o espelho tanto gasto de pentes de cremes tudo bem tem que alimentar tem que cuidar o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita as palavras que vos disse são espírito olha são espírito esse era ele profeta disse esse era ele ele não disse lá em São João 14 o espírito de verdade que habita convosco que o mundo não conhece mas vós conheceis e habita convosco era o espírito de verdade era ele a vida como disse ele eu sou a verdade e a vida como disse ele eu sou a verdade e a vida oh Jesus ajuda o pai todas as vidas que estão ouvindo aqui que vão ouvir ter coragem de crer ter coragem de tomar posse e assim ignorar as enfermidades eu sou a verdade e a vida mas alguns de vós que não creem ele estava falando ele não falou alguns ele falou alguns de vós não creem mas olhando para Jesus comendo pão que ele multiplicou vendo as mil as maravilhas mas alguns de vós não creem você acha que todo mundo que viu os milagres que Deus fez através do irmão Brana creram como profeta como Elias como mensageiro de Deus um profeta para esta era não porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar eu sabia quem era o Judas nunca foi enganado e dizia por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu pai lhe não for concedido ninguém é preciso lembrar nas horas das contradições das decepções das difamações lembrar disso e você não veio por si próprio não veio por si própria foi ele foi o pai que lhe concedeu foi lembrar quem é você estava viajando com um diácono muito querido experiente e ele mandou lavar o carro num posto na estrada e o rapaz jogou um produto lá que descorou o carro dele estragou a pintura mas ele ficou nervoso 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 mesmo com toda razão com toda razão como pode usar um produto querendo falar com o patrão do rapaz eu falei vem cá qual é a sua identidade parou qual é a sua identidade é em diácono cristão ele baixou a cabeça não foi falar com o patrão do menino porque tinha que pagá-lo a pintura chegou aqui mandou pintar o carro todo e pagou mas por porque pois isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu pai por meu pai lhe não for concedido você veio ao pai você veio a Jesus e você tem uma identidade você tem uma identidade eu sei falar a minha é muito antiga eu sei de cor eu sei o número do meu CPF você também sabe de cor as vezes a pessoa procura fica até admirada porque não é todo mundo tem que pegar eu conheço a minha identidade você conhece a sua identidade você já olhou na sua identidade desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás ele está citando São João 6 comer da carne e beber do sangue dele só discípulos tinham 70 e já não andavam com ele deixaram de andar com Jesus por causa de uma coisa difícil por causa de um eles ficaram decepcionados espera aí quer que nós sejamos vampiros antropófagos comer carne humana beber sangue tem razão ou não tem vai lá para aquela reunião acompanha Jesus você é um dos discípulos dele desses 70 foi uma multidão fica lá no meio aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no meu reino como é que você vai ficar eu falo por todos os filhos de Deus eleitos estão nos ouvindo que nós não teríamos escandalizado podiam não entender na hora ficaram doze se mesmo um era um diabo e ele possuidor de convicção de Deus era Deus se vocês também não querem ir sai 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 quantos forem a pergunta é essa vocês também não querem ir ao Pedro o Pedro o Pedro está lá para falar por nós para quem iremos nós para quem iremos nós vamos querer em que a não ser nessa mensagem coisas difíceis ministério 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 ah vocês estão compreendendo o que vós sois não máquinas mas sois homens para quem iremos nós é tanta agora o ismo o ismo mais forte é esse que é invocando a voz de Deus a voz do profeta e difamar e difamar que contradição é fácil enganar porque chega com o profeta falando que tem que tem que ouvir só o profeta como se isso aqui não fosse o profeta essa bíblia é o profeta essa bíblia é a voz de Deus aquele que ouvir a minha voz ele disse em São João 10 as minhas ovelhas ouvem a minha voz não é um slogan então Jesus disse aos doze quereis vós também retirar-vos isso aqui é líder não respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna quem tem vida eterna conhece a palavra conhece a vida eterna quem não tem a vida eterna não conhece a vida eterna por isso ficam fazendo grupos eles não dão conta de fazer uma igreja estabeleceram a igreja estabelece grupos e nós temos crido aqui tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho de Deus deixa transmitir alimentar mais estabelecer sua convicção com aquela certeza de Pedro é preciso renovar o seu ânimo é preciso ter um encorajamento se tem que vencer tem que lutar esforça minha coragem senhor esforça minha coragem respondeu-lhe Jesus não vos escolhi a vós os doze e um de vós é um diabo é o Judas o traidor que come no prato o Judas come no prato depois cospe no prato depois vende o prato e isto dizia ele de Judas Iscariotes filho de Simão porque este o havia de entregar sendo um dos doze São João capítulo 6 verso 60 então irmãos termina fecha parênteses com a ressurreição porque vai de luta em luta de trombada de baque e o fim é ofegante é cansado ai Jesus eu estou cansado o irmão Brana disse você diz eu estou cansado ele disse não você não está você não está cansado ânimo tenha ânimo tenha bom ânimo eu venci o mundo e vós também vencereis vamos chegar lá nós chegaremos lá se eu tiver Jesus ao lado ao meu lado lá chegarei cheguei tenho chegado até aqui pela fé não mereço nada nada que possa me enaltecer nada tenha bom ânimo tenha bom ânimo eu venci o mundo eu venci a doença em nome de Jesus Cristo amém Deus abençoe nós damos glórias a Deus agradecemos ao nosso Pai Celestial por esta poderosa mensagem mais uma palestra da série corpos terreno celestial e glorificado que o nosso pastor Joaquim Gonçalves trouxe para nós é uma série de palestras que você pode assistir participar de segunda a sábado às oito horas da manhã através da web rádio fé para vencer o mundo ou você pode também assisti-la através da nossa página ou youtube às oito horas da manhã de segunda a sábado participe na sequência ouça todas não perca é bênção de Deus é ensinamento palestras corpos terreno celestial e glorificado palestras trazidas pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves de segunda a sábado oito horas da manhã